Olá pessoal, sou Carlos Zaratini, deputado federal, pré-candidato nas próximas prévias do PT para disputar a Prefeitura de São Paulo. Nós queremos construir um grande movimento, um movimento para debater a cidade e para construir um programa que atenda as necessidades do nosso povo, para mudar a situação em São Paulo. Nós queremos contar com você, você que mora na periferia, no centro, venha participar desse movimento. Vamos vencer em São Paulo! Partido! Partido! É dos trabalhadores!